Saúde da Mulher Oferecimento Clínica Doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra Olá pessoas, vamos de diquinhas hoje? Vamos falar como se sentir bem consigo mesma Meninas, eu vou dar três dicas para vocês sobre isso, sobre a gente estar bem conosco Dica número um, não se compare Mulher tem mania de ficar olhando a outra e medindo, ai fulana isso, fulana aquilo e querendo te comparar Bora parar com isso? Aceite, se aceite como você é Nunca, mas nunca acredite em revista Tem Photoshop, tem filtro, nem no Instagram a gente confia Porque o bichinho tem um filtro lá maravilhoso Então não fique comparando com as revistas Olhando no espelho e dizendo, ai meu Deus, a fulana de tal é assim, a fulana de tal É tudo fake Dica três Foque naquilo que você gosta Quais são as partes do seu corpo que você gosta? Então dê ênfase para ele Faz assim, olha no espelho, ai eu amo os meus seios, gosto muito da minha boca, minha sobrancelha é maravilhosa Então faça aquela make, bote aquele decote, valorize aquilo que você acha de melhor em você Não fica pensando, ai isso é feio, ai eu não gosto disso Tocar naquilo que gosta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje Beijinho e até a próxima! Saúde da Mulher Oferecimento Clínica Doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra E aí E aí E aí E aí E aí